Olá, interrompemos a programação para transmitir a cerimônia de honras fúnebres em homenagem às vítimas do acidente aéreo que matou 71 pessoas na Colômbia. Estamos com imagens ao vivo do aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, aeroporto Serafim Enós Bertazzo. Estamos vendo neste momento a chegada do avião presidencial. O avião pousou neste instante e o presidente Michel Temer, que participa desta cerimônia, já está neste momento descendo da aeronave, acompanhado de ministros e outras autoridades do governo federal. São imagens ao vivo que a TVNBR transmite neste sábado em que será realizada a cerimônia em homenagem às vítimas do acidente com o avião que transportava atletas e dirigentes da Chapecoense. Agora vemos imagens também ao vivo do estádio da Chapecoense, a Arena Condá. O estádio vai receber a cerimônia fúnebre. Os copos, depois da homenagem prestada pelo presidente do aeroporto, serão trasladados para a Arena Condá. Estamos vendo torcedores, pessoas da cidade já acompanham e esperam a chegada destes copos. Voltamos aqui com imagens do aeroporto. O presidente Michel Temer acabou de descer da aeronave presidencial. Ele que vai presidir esta cerimônia de homenagem às vítimas do acidente aéreo que vitimou de forma fatal 71 dos 77 passageiros. Este é o... Esta é a imagem do aeroporto. Estamos novamente com a imagem da Arena Condá para onde serão levados os copos. A Arena Condá comporta cerca de 19 mil pessoas. Espera-se um público bem maior que gostaria de se despedir dos atletas, dirigentes e jornalistas que estavam neste voo da companhia Lamia. Como o estádio não tem capacidade para um número maior de pessoas, haverá um tempo restrito para visitação a pessoas do lado de fora que poderão ter oportunidade de passar pelo lado de dentro do estádio. Novamente, no aeroporto, vemos que o sábado é de chuva na cidade catarinense de Chapecó. O presidente Michel Temer já chegou e aguarda a chegada das três aeronaves que vão trazer os corpos das vítimas. Durante esta cerimônia de honras fúnebres, o presidente Michel Temer vai entregar às famílias das vítimas a medalha da Ordem do Mérito Desportivo. É uma condecoração que é entregue como forma de reconhecimento pelos serviços prestados ao Brasil, tanto no campo esportivo como também pela própria cidadania, pela representatividade brasileira. levada por esses atletas, por esses jornalistas, por todos que estavam no voo. São imagens ao vivo do aeroporto Serafim Enós Bertazzo, com a presença do presidente Michel Temer e outras autoridades do governo federal. Vemos, inclusive, o ministro do Esporte, Leonardo Pissiani. Desde a tragédia com o avião, que vitimou 71 pessoas, o governo federal tem oferecido ajuda através de diversas ações. Em função desse desastre, o presidente da República, Michel Temer, decretou o luto oficial de três dias pela morte dos brasileiros. Lembrando que o acidente aconteceu na última terça-feira, dia 29 de novembro. Os aviões da Força Aérea estão auxiliando nesse trabalho de traslado dos corpos das vítimas do acidente. Mas também foram disponibilizadas duas aeronaves para transportar familiares das vítimas e equipes de militares. As vítimas, os familiares, tiveram a oportunidade de serem transportados a Medellín, cidade da Colômbia, onde deveria pousar o avião, onde deveria ser realizada a partida de futebol da Chapecoense. Vemos novamente o estádio da Chapecoense, Arena Condá, que recebe hoje o público que quer se despedir de atletas, dirigentes do time e também jornalistas, alguns da cidade, outros da mídia nacional e até mesmo estiveram presentes no voo, jornalistas também de outros veículos, não só da cidade de Chapecoense. Voltamos aqui com imagens do aeroporto. O aeroporto Serafim Enós, Bertazzo, onde será realizada essa cerimônia de honras fúnebres às vítimas deste acidente. O time da Chapecoense, estamos vendo aí o estádio, a Arena Condá, se dirigia à cidade de Medellín, na Colômbia, onde iria disputar a primeira partida, seriam duas partidas da final da Copa Sul-Americana. O acidente aconteceu a poucos minutos do pouso da aeronave, a uma distância de aproximadamente 15 quilômetros do aeroporto onde deveria ser feito o pouso. O presidente Michel Temer, portanto, no aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina, no aeroporto Serafim Enós, Bertazzo, O avião presidencial pousou a poucos instantes debaixo de uma chuva, que podemos constatar pelas imagens que estamos transmitindo ao vivo. E agora é aguardada a chegada das três aeronaves que vão trazer para Chapecó os corpos de 51 das vítimas fatais deste acidente aéreo. O Ministério da Saúde enviou equipes da Força Nacional do SUS à Colômbia para dar apoio aos sobreviventes e familiares. Essa Força Nacional do SUS é uma equipe especializada para atendimento em casos de acidentes e desastres, como foi o caso da queda do avião da Lamia, com 77 pessoas, entre atletas, dirigentes, jornalistas e tripulantes da aeronave. Uma das primeiras autoridades brasileiras que se deslocou para a Colômbia foi o ministro das Relações Exteriores, José Serra. Além das providências iniciais para o traslado dos corpos, o ministro participou da cerimônia de homenagens às vítimas do acidente que foi realizada na cidade de Medellín, no estádio mesmo, onde deveria se dar a partida, a primeira das finais entre o time da Chapecoense e o time nacional de Medellín, que disputavam, iriam disputar a final da Copa Sul-Americana. Estamos com imagens ao vivo do aeroporto de Chapecó, em Santa Catarina. O presidente Michel Temer e as autoridades do governo federal desembarcaram a poucos instantes do avião presidencial. Falávamos há pouco da participação do ministro das Relações Exteriores, José Serra, na homenagem que foi realizada no estádio do Nacional de Medellín, na cidade de Medellín, na Colômbia, uma homenagem às vítimas do acidente aéreo. E no seu discurso, o ministro José Serra agradeceu pela solidariedade de todo o povo colombiano com os brasileiros a respeito desta tragédia. Vemos aqui o estádio da Chapecoense, a Arena Condá. O estádio foi preparado com tendas, debaixo das quais serão colocadas 51 urnas com os corpos das vítimas que estão sendo trasladadas neste momento para a cidade de Chapecó. As arquibancadas estão ocupadas com familiares, amigos, pessoas da cidade que se dirigiram ao estádio para esta homenagem. Devido à capacidade desse estádio, não será permitida a entrada de todas as pessoas que já se dirigem a essa arena para se despedir dos atletas, jornalistas, dirigentes e outras pessoas que estavam presentes nesse voo. O estádio comporta 19 mil pessoas e algumas poderão acompanhar a cerimônia de honras fúnebres do lado de fora, por telões. Nós podemos voltar dentro de qualquer momento com mais informações, mais imagens, com a transmissão desta cerimônia de honras fúnebres às vítimas deste voo. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música Música